Sejam todos muito bem vindos, eu sou o strobe e nesse vídeo vou te ensinar a fazer air dribble e wall drag, vou fazer o passo a passo do básico até o avançado no air dribble e também no air drag. Então independente do seu rank, vou abordar desde o início com os passo a passo iniciais até você conseguir fazer seus primeiros resets. E no primeiro link da descrição você tem acesso ao meu discord pra ter uma sessão de coach comigo e aumentar o seu rank, além de melhorar suas mecânicas. Então vamos começar com wall drag, que é saindo da parede. Passos iniciais antes do wall drag, aprender a sair da parede e controlar seu carro no ar. Se você não consegue sair da parede, se você não conseguir realizar essa ação, você vai ter infinitas dificuldades pra conseguir iniciar o seu wall drag. Independente se você é teclado ou controle, no air, dependendo da face que está virada pra você, os controles vão se inverter. Se o capô estiver apontado pra mim e eu colocar o analógico pra direita, meu carro vai girar pra direita. Agora, se eu estiver com a plataforma do carro apontado pra mim e colocar o analógico pra mesma direita, meu carro vai girar pra esquerda. E isso pode causar muita dificuldade na sua coordenação motora no início pra você aprender a sair da parede. Então, para resolver esse problema, vamos fazer esse custom training que montei pra vocês. Como vocês o farão? Ele tem alguns ângulos e distâncias diferentes. Os chutes são quase a mesma coisa logo no início. O que mudará é o ângulo da bola. Você vai precisar subir e arrumar seu carro pra conseguir bater no ângulo certo na bola pra você conseguir finalizar o gol. Essa é a sua meta aqui. Fazendo uma espécie de redirect. Então, terá vários ângulos da bola e do seu carro inicialmente pra sair da parede. E esse aqui é o treino. Primeiro passo é subir na parede e pular. Assim que você sair da parede, o seu foco vai ser girar o seu carro com o airbow ou então o airbow manual até que ele fique de frente pra você. Dessa forma, os controles não vão se inverter no meio do ar. Façam esse training pack até se sentirem inconsistentes, de forma que você consiga fazer de primeira todos os chutes ou já nas primeiras tentativas. Segundo passo é o first touch. É essencial que você saiba como funciona um first touch na prática, antes de começar a fazer seus primeiros air dribbles. Se não, você vai acabar errando por não entender como a mecânica do jogo funciona. No first touch, temos que lembrar que o seu carro tem uma velocidade e a bola também. Pra facilitar o aprendizado, vamos pensar da seguinte maneira. A bola tem uma velocidade de mais 5 até menos 5. O que eu quero dizer com isso? Segue a referência na tela. Assim que a bola sai da parede, depois do primeiro toque dela na parede, ela vai ficar em uma velocidade máxima de impacto por causa do carro. Então, ela vai começar em uma velocidade de mais 5 até 0 no meio do ar. Assim que ela perde toda a sua velocidade de subida, ela vai começar a cair e vai começar a ter uma velocidade negativa. Menos 1 até menos 5. Seu carro também tem essa velocidade, estando em 0 quando parado e 5 em supersonic. Vocês precisam lembrar que força é massa vezes aceleração. Então, isso é a segunda lei de Newton. Então, quanto mais rápido você estiver, mais forte a bola vai escapar do seu carro. Quanto mais lento você encostar na bola, ela não vai ter força o suficiente pra escapar e você pode acelerar gradativamente a bola, que ela ainda não vai escapar do seu carro. Esse é o ponto principal aqui. No ar, se você estiver muito rápido quando for dar o primeiro toque na bola, ela vai escapar demais do seu carro e você pode acabar perdendo o seu ar dribble. Isso é essencial em algumas situações, mas no ar dribble a gente quer começar do básico. Partindo pro all drag. Agora você tem o básico pra conseguir realizar o seu ar dribble. Vamos começar o all drag, que é o mais fácil e o mais comum de acontecer. O primeiro passo é subir a bola na parede e eu vou pedir pra vocês que não façam esse passo de subir a bola na parede com o custom training. Mas por que, Strobe? O Juninho Games do YouTube falou que treinar no custom training é super importante. E ele não tá errado. Custom training pode sim ser muito bom pra te ajudar. Porém, você precisa entender como começar a subir a bola na parede pra iniciar o seu all drag. Se você fizer somente em custom training, seu setup, que é a forma que você consegue iniciar uma play, vai ser muito limitada. Então se, por exemplo, a bola ir mais alta ou sair da parede, você pode ter dificuldade de sair da parede e iniciar o seu all drag. Se está gostando desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Primeiro passo, subida na parede. Com a bola dominada, ou então chutando ela, leve ela de forma rasteira até a parede pra que ela não saia da parede. Aqui, dê uma pequena distância do seu carro e da bola. Isso serve pra dar um impacto maior quando você for bater nela pra tirar a bola da parede. Cuidado com a velocidade. Se você estiver rápido demais, você vai estourar a bola e se estiver muito lento, ela não vai subir. Segundo passo, tirar a bola da parede. Assim que você levar a bola na parede, espere ela chegar mais ou menos nessa parte. Esse é o melhor local pra tirar a bola da parede. Isso, pois ele não é muito baixo pra bola ir rasteira e nem muito alto pra bola não bater no teto. Assim que você for bater a bola pra tirar ela da parede, precisa lembrar do ângulo que você está. Quanto mais perto do gol inimigo, menos inclinado você tem que estar e nunca pode passar dos 45 graus. Então, pra trás no meio de campo, bata na bola mais ou menos em 45 graus. No meio do campo, uns 20 e 30. E no campo inimigo, em um ângulo reto embaixo da bola. Assim que bater nela, não pule imediatamente. Se você bater nela e pular junto, seu carro vai ir pra cima da bola e você vai dar o hit levando a bola pra baixo. No hard dribble, queremos levar a bola pra cima. Então se o seu wall drag se parece com isso, você está pulando junto com a bola. O correto é, assim que você bater na bola, dar somente um teco no freio e voltar a acelerar. Literalmente apertar e soltar o freio bem rapidinho. Isso vai fazer você sair por baixo da bola e não por cima. Assim o seu hard dribble vai ficar muito mais consistente. Terceiro passo, first touch. Assim que você sair da parede e pular, você vai precisar encostar na bola. Como expliquei pra vocês aqui, depende muito de força e velocidade. Se a bola estiver fazendo isso, significa que você está indo muito rápido. Tente um pouquinho mais lento. O momento certo de acertar o first touch é muito importante. Lembram que eu expliquei que a bola tem uma velocidade? O melhor momento é acertar a bola quando ela estiver sem velocidade alguma. Isso acontece quando ela sobe, perde velocidade de subida e começa a cair. Assim que a bola começa a cair, é o momento que a gente tem que acertar ela. Pois assim o hit fica muito mais consistente, porque a bola não vai ter velocidade de escape. Quarto passo, conduzir a bola. A condução da bola é a tentativa e erro. Eu não tenho como passar pra vocês, girarem o analógico de vocês a 30 graus e depois levemente a bom bordo. E é realmente feeling, tá rapaziada? Sentir aonde colocar o seu carro. Mas o erro mais comum é esse. Se você faz tudo perfeito, mas a bola começa a cair pra frente depois do seu first touch. E você perde o domínio da bola no ar. Isso se deve pelo ponto de impacto. Você está acertando muito lateralmente na bola. No Arbitable, precisamos sempre fazer a bola subir. Então precisamos que o hit seja exatamente embaixo da bola e não do lado dela. Uma pergunta que você pode ter é, o arroll é realmente importante? Vocês podem me ver girando aqui e acharem que isso é essencial. A resposta é que não. Você consegue chegar no high rank e jogar o jogo muito bem sem arroll. Consegue fazer qualquer mecânica sem arroll. Porém, ela ajuda muito. Vocês não precisam colocar o analógico pro lado pra girar e pegar um hit mais preciso. Às vezes, é necessário esse giro pra gente conseguir fazer um hit muito perfeito e muito calibrado. Mas em casos mais extremos mesmo. Juntando todos os passos. Prontinho. Seu wall drag está calibrado. Agora, vamos ao ar dribble do chão. Existem três tipos de ar dribble do chão. Primeiro, com a bola em cima do seu carro. Segundo, com a bola quicando no chão. Terceiro, com a bola alta e você vai buscar ela no meio do ar. Se você tiver o ar dribble em cima do seu carro, você automaticamente vai ter todas as outras. As outras dependem muito mais de first touch do que qualquer outra coisa pra realizá-las. Recomendo muito o meu vídeo de first touch caso eu queira saber mais sobre esse assunto. Pra realizarmos o ar dribble do chão, precisamos do básico do wall drag, como first touch e condução de bola. No chão, vamos nos posicionar dessa forma. Seu carro deve estar no centro do círculo branco, pra que a bola seja perfeitamente dominada. E agora, vem o pulo do gato. Quanto mais longe do gol inimigo você estiver, mais pras extremidades o seu carro deve ficar em relação ao círculo branco. Então, se você estiver perto do seu próprio gol, deve colocar o carro bem rente ao círculo branco. Se o seu carro passar pra fora desse círculo e você pular, a bola vai escapar demais e você vai conseguir perder o seu ar dribble. Se você estiver no meio do campo, pode realizar o seu primeiro pulo no centro do círculo. O segundo jump, ele é importantíssimo e altamente ignorado nos tutoriais do YouTube. O segundo jump vai ajustar o seu carro pra bola subir corretamente. Por exemplo, se você estiver muito rápido e a bola escapar no primeiro jump, você pode dar um delay, esperar um pouquinho, chegar seu carro até o meio da bola e aí sim usar o seu segundo jump. Isso vai arrumar o seu carro e a bola pra você conseguir voltar ao controle. A partir desse momento, o resto é condução e como eu disse, é feeling, tentativa e erro. Um bom treino pra vocês é entrar no freeplay, diminuir a velocidade, colocar a bola em cima do seu carro e ir tentando carregar a bola até o teto. Esse treino é bem complexo. Assim que conseguir realizar umas duas ou três vezes, vá aumentando a velocidade gradativamente. Faça isso até conseguir chegar na velocidade normal do jogo. As outras formas de subir para o dribble estão no meu vídeo de First Touch. Aconselho vocês de irem lá e dar uma conferida. Eu faço coach, então se você se sente perdido e não consegue sair do seu rank atual, pode acessar o primeiro link da descrição. Muito obrigado por acompanhar o canal, um abraço quente e tchau!